Olá, meu querido amigo, e bem-vindos para a classe número 3. E nesta classe, você vai finalmente conseguir fazer as suas primeiras frases em inglês. Por outro lado, você também pode estar fazendo essas aulas para fazer uma revisão, revisar os pontos fundamentais. Então, nós começamos com os personal pronouns, aprendemos alguns verbos importantes e bem úteis, um pouquinho do present simple e quando é que a gente usa o present simple. E agora, nesta aula, nós vamos aprender definitivamente a fazer as nossas primeiras frases ou entender como é que funciona esse primeiro fundamento de construção de frases em inglês. Para daqui em diante, deslanchar. Confie em mim, esses primeiros pontos básicos, eles são muito importantes. E vão te dar uma confiança muito grande para conseguir fazer com que os seus ouvidos se acostumem com o que as pessoas falam. E também na hora de você abrir o verbo. Tudo bem? Então, bem. Bom, nós começamos, vocês podem ver aqui. E eu acho que eu já falei isso logo no começo, que o mais importante, quando nós estamos aprendendo o idioma, principalmente o inglês, é a gente aprender por frases. Frases carregam muito mais conteúdo do que simplesmente uma palavra à bolsa. Então, frases, saber entender uma frase e saber construir uma frase é algo muito, mas muito importante e muito mais importante do que você decorar uma lista de palavras. E é engraçado porque hoje eu vou apresentar para vocês também um vocabulário. Um vocabulário de quê? De lugares, de tempo, para a gente conseguir dizer, por exemplo, eu trabalho no banco todos os dias. Eu moro em Belo Horizonte. Eu vou ao supermercado uma vez por semana. Eu vou ao supermercado no sábado. esse tipo de frase. Are you ready? Tá preparado? Tá preparada? So, let's do this. Bom, no início, como você pode ver aqui, a gente aprendeu. I work, o present simple, right? Com alguns verbos. I work, he lives, we study, right? Então, agora nós vamos aprender a colocar algumas palavras que vão realmente dar informação ao que você vai construir em inglês. Espero que você tenha entendido isso. Na verdade, são palavras que permitem você formular as frases colocando informações mais completas nela. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Esses são os adverbs of place, ok? Então, eu coloquei aqui três palavras muito simples que a gente usa muito, alright? E as prepositions. Bom, essas prepositions, elas têm, por exemplo, igual eu estou colocando aqui, at home, at work, at school. Right? So, I work at home, or I work at work, or I work at school, right? I stay at home, I stay at home, I stay at work, I stay at school. E aqui eu coloquei um quadradinho para vocês observarem o seguinte. Para os demais lugares, usa-se o in algum lugar, or in the. For example, in a restaurant, in the restaurant, in a hotel, or in the hotel. A diferença aqui é muito simples. Muito simples. In the restaurant, é em um restaurante. E in the restaurant, é no restaurante. That's it. Não vamos entrar aqui em explicações de artigo definido e definido. No, that's it. In a place, é num lugar. In the place, é no lugar. Uma coisa muito importante. This is very, very important. Muitos alunos, eu recebo assim, milhares de e-mails de pessoas perguntando como usar as prepositions. E a melhor dica que eu posso te dar é a seguinte. Não se preocupe. Utilize aquela que você se lembra. Depois de treinar comigo aqui, você vai lembrar de qual preposition utilizar. Ela pode ser a errada? Você pode ter feito uma escolha errada? Yes. No problem. Não tem problema. Então, por exemplo, você pode pegar e falar assim, I work in the school. I work in the school. No problem. Ninguém vai te criticar porque você não falou, I work in the school. Então, a questão da preposition, isso é muito importante logo no começo. Pra você não se preocupar com isso. Use a preposition que vier na sua cabeça. Mas aí, Léo, como é que então eu vou saber qual é a certa? Listening, my friend. You are going to listen. Você vai ouvir eu falando. Você vai ouvir outras pessoas. Você vai ouvir outros recordings. E aí, você vai percebendo. Poxa, ele usou essa preposition. Ele falou at work e não falou in the work. Cara, se você falar in the work, when you are talking, no problem. A comunicação será efetiva. Ok? Então, como é que você vai se corrigir? Ouvindo. Prestando atenção naquilo que você está ouvindo. E não questione. Ouça. Você fala. Ups. Está um pouco diferente do que eu falei. Escuta de novo. Ih, está realmente diferente do que eu falei. Então, simplesmente fala. Bom, eu estou ouvindo mais desse jeito do que o jeito que eu falo. Então, eu vou passar a usar essa preposition. Assim, assim. Não entre na onda de ficar pensando em regras gramaticais. Why? Por quê? Porque quando a gente entra no processo de automação de escuta e fala, essas regras a gente não lembra. A gente lembra do que a gente escuta. Ok? Dado o recado. Very good. Então, é muito simples. Vou colocar aqui o bloquinho. Então, por exemplo, você pode dizer, I study at home. Eu estudo em casa. I study at home. Jane works at school. Jane works at school. Carlos works at a bank. Or at the bank. Por enquanto, também isso não importa. I study at home. Eu estudo em casa. Jane works at school. Ela trabalha na escola. Carlos works at a bank. O Carlos trabalha em um banco. E se eu quiser colocar aqui, at the bank. It's okay. No problem. All right? Então, agora, eu vou passar para você uma lista de lugares comuns para você aprender a pronúncia e conseguir fazer o máximo de frases que você puder. Are you ready? O nosso objetivo agora é aprender a pronúncia. Ok? So, pay attention. House. House. School. School. College. College. University. University. Building. Building. Office. Office. Store. Store. Shop. Shop. Hospital. Hospital. Drugstore, Drugstore, Police Station, Police Station, Police Station, Bookstore, Bookstore, Library, Library, Hotel, Hotel, Hostel, Hostel, Mall, Mall, and that's it. Nope, more. Supermarket, Supermarket, Bakery, Bakery, Gas Station, Gas Station, and finally, Buzz Stop. All right? Okay, good. And let me tell you a little bit about these words here. All right? House, Casa, right? School, o que é? Muito bem, isso nem precisa explicar. College é a faculdade, ok? Porque aqui nós vamos aprender college and university. In the United States, existem esses dois tipos de escola. O college é como se fosse uma faculdade, os cursos têm menor duração. A university é normalmente uma escola bem maior, com maior número de alunos e uma duração maior também dos cursos. All right? Numa das lives eu vou explicar exatamente a diferença de university and college. For now, é só para você colecionar aí no seu vocabulary. Building é um prédio, right? Office. Office não é somente o escritório, é qualquer local de trabalho pode ser um office, mas geralmente a gente pode colocar como escritório, ok? Store, loja e shop também. Geralmente, a shop é um pouquinho menor que uma store, right? Mas você pode usar qualquer uma das duas, no problem. Hospital, drugstore. Drugstore é um estabelecimento muito interessante. Vende de tudo, não é uma farmácia apenas. Ele também tem e geralmente, in the United States, quando você vai, when you go to the drugstore, lá no fundo tem a parte de farmácia. Na frente, vende de tudo, ração para cachorro, shampoo, perfume. Nos Estados Unidos, até cigarro, bebida eles vendem. Aqui no Brasil é muito comum vocês verem esse tipo de drugstore que vende várias coisas, comida, bebida, refrigerante, suco, all right? E vários outros produtos também, produtos ortopédicos. Anyway, é uma loja vende de tudo. That's a drugstore, all right? Police station. Police station é a delegacia de polícia, ok? A bookstore. A bookstore é uma livraria. E library é uma biblioteca. Library. Bookstore. Bookstore. A hotel. O mais importante do hotel, claro, é a mesma palavra em português, é a pronúncia. Muito brasileiro acha que é hotel. Não é hotel, é hotel. É na segunda sílaba, hotel, ok? Ok? Well, we're gonna stay at the hotel. Hotel. Not hotel. Hotel. E hostel. Hostel. Aí é na primeira sílaba. Hostel é o albergue. Coloquei aqui uns beliches, tá vendo? Típico de albergue. Hostel. Mall é o nosso shopping mall. Só que a gente pode falar simplesmente mall. Supermarket. Supermarket. Supermercado. Muito parecido com uma drugstore. Bakery. Padaria. Gas station. Tá aí a foto, não precisa nem dizer que é um posto de gasolina. And bus stop. Que é o ponto de ônibus. Friend. I forgot. Few more places. Eu esqueci de mais alguns lugares que eu guardei aqui pra você. Depois do bus stop nós temos airport. Very important. Airport. Post office. Post office. Bom, o airport era fácil, né? Post office. Very simple. Os correios. Todos essas palavras, todos esses lugares que eu passei pra você, essa lista de lugares básicos e simples e fáceis de falar, é exatamente pra te ajudar a fazer, a construir as primeiras, suas primeiras frases. Só que essas frases, elas têm que conter sentido. Você tem que ter necessidade de falar essas frases. Right? Então, por exemplo, a gente pega... Vou abrir o bloquinho aqui. Vamos pegar, por exemplo, hotel. Hotel. You can say Mary sleeps in the hotel. Aí você vai me perguntar, mas Leo, pode ser at the hotel? Pode. No problem. Aquela que você mais sentir confortável. Confie em mim. Confie em mim. Ok? Utilize a preposition que você estiver mais confortável com ela. So, Mary sleeps in the hotel. Well, ainda assim, Mary sleeps in the hotel. A Mary dorme no hotel. É uma informação, mas é uma informação ainda muito vaga. Como é que a gente pode melhorar a qualidade da informação da frase que a gente está fazendo? Com os adverbs of time. Time. Right? Time. Então, por exemplo. In the morning. In the afternoon. In the evening. In the morning. In the afternoon. In the evening. Ok. In the morning. De manhã. In the afternoon. À tarde. And in the evening. À noite. E a gente ainda pode usar at night. Qual que é a diferença de in the evening para at night, Léo? É sutil a diferença. Ok? Mas é simplesmente o in the evening é a noite normal para algum tipo de atividade. Para a maior parte dos verbos que você vai usar. Por exemplo. I study. Aqui, ó. I study. English. In the evening. Or I study English in the morning. I study English in the afternoon. Está vendo como é que agora já começa a fazer mais sentido? When do you study English? Você pode simplesmente responder. I study English in the evening. At night é bom quando você disser, I sleep at night. At night. Léo, mas você quer dizer então que eu não posso falar study at night? Pode. No problem. No problem. Então, inicialmente, mais uma dica para facilitar. In the evening and at night é a noite. Não entre mais uma vez. Não entre nessa onda de in the evening é de 6pm é de 6 às 21h30. No. Ok? In the evening and at night, por enquanto, é a mesma coisa. Vai haver uma grande diferença. Eu já vou abrir esse parênteses aqui de uma vez. Ok? Existe sim uma diferença de good evening para good night. Muitas vezes, a gente se encontra ao vivo no YouTube. E eu chego para vocês e falo, good evening, ladies and gentlemen. Geralmente, às 8 horas da noite. Não é verdade? Eu pego e falo, good evening. E na hora que eu dou o goodbye para vocês, eu falo, good night. Pegou aí a diferença? Hello, good evening. Goodbye, good night. Era esse parênteses que eu queria dar. A gente vai aprender muito mais sobre isso um pouco mais na frente. Ok, good. Então, nós temos. I study in the evening. I work in the evening. I work at night. I work in the morning. I read a book in the morning. I run in the morning. I eat breakfast. I eat breakfast in the morning. I eat a lot in the evening. Aí são várias combinações. Que eu vou também mostrar para você como é que você pode ir treinando essa troca de uma palavra com outra para fazer novas frases. O mais importante é que você utilize sempre as mesmas coisas. E no caso aqui do present simple, é muito fácil. It's going to be very, very easy for you. Alright? Agora eu vou ensinar para você alguns adverbs of time. Nós já aprendemos. In the evening. In the morning. In the afternoon. Blá, blá, blá. Mas agora tem uns que são mais úteis ainda. Vocês querem ver? Olha só. Every day. Que é todo dia. Então, por exemplo. I eat bananas every day. That's true. I eat bananas every day. I sleep every day. I work every day. Every day, my dear friend. Que é todo dia. Para usar o present simple é uma maravilha. Porque você pode dizer tudo o que você faz todo dia. I study English every day. She studies English every day. You study English every day. We all study English every day. E aí você pode... Aí depois você pode ir colocando as palavrinhas que você já aprendeu. I study English at school every day. Or I... You know. I study... I study English at home every day. And I study English at school every week. Aqui, ó. Every week. Que é toda semana. E aí pode ser every month. Todo mês. Pode ser every year. Todo ano. Right? E pode também... A gente pode aprender alguns que nós vamos precisar. Por exemplo... Tomorrow. Amanhã. Amanhã. Tomorrow. Não dá para usar com o present simple. O yesterday também não. Então, no caso desses dois aqui, ó. Vamos ter que esperar as próximas lições. Para a gente aprender como que a gente faz frases com o tomorrow. Tomorrow and yesterday. Right? Mas... Para... Para passado. Para a present simple. Ainda tem um. Que esse é novo. Preste bem atenção. Você vai aprender como dizer dia sim, dia não. Every other day. Every other day é o famoso dia sim, dia não. So, for example... I work out. I do exercises every other day. I go to the bank every other day. Tem mil possibilidades que você pode ir brincando para você treinar. Olha a outra. Now. Agora. Now. Dá para fazer uma frase com o present simple? Now. Dá. Se for com o que a gente vai aprender também, o verbo to be. No problem. I am here now. Só que a gente ainda não aprendeu o I am, you are. E você vai aprender. Fique firme aí que você vai aprender. All right? Later. Tem outro aqui. Later. Later. Que é... Que é mais tarde. Later. Que também é junto com tomorrow. Nós vamos precisar do futuro para usar later. Ok? Esse aqui é muito comum. On... Weekdays. On weekdays. São nos dias de semana. Nos dias de semana. And Saturday and Sunday. On... Weekends. Nos fins de semana. Nos fins de semana. Well... Ok. Então agora nós estamos entrando... Num momento aí que além... Além desse vocabulário... De verbo de tempo, a gente tem que aprender uma coisa muito importante. What is it? Days. Days of the week. What are the days of the week? Vamos começar com Monday. Que é segunda. Tuesday. Wednesday. 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 Friday. Saturday. And Sunday. Ok? Monday. Segunda. Segunda Tuesday Terça-feira Wednesday Quarta-feira Thursday Ó, eu escrevi em Thursday de novo aqui Quinta-feira Friday Sexta-feira Saturday Sábado And Sunday Domingo So we've got Monday, Tuesday Wednesday, Thursday Friday, Saturday And Sunday É o seguinte Eu vou ensinar pra você uma brincadeira Que você pode fazer com qualquer pessoa Você pode fazer inclusive no áudio Que você vai poder baixar dentro do curso Dessa atividade Mas eu vou dar essa atividade pra você aqui agora Pra você A gente normalmente Numbers Números e dias da semana É uma coisa que nós brasileiros A gente fica um pouco desleixado A gente não lembra de treinar And it is very, very important Que você pratique E existe uma atividade Que é o seguinte Eu falo um dia E você fala o dia seguinte Eu falo o dia seguinte de você E você fala o dia seguinte depois Mais ou menos assim Pay attention Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Very good Got it? Se a gente fizer isso A gente vai estar sempre Porque como são com duas pessoas Ou seja, comigo e com você A gente consegue brincando Só te falando os dias da semana Um atrás do outro E a gente não vai repetir Então, olha só Agora eu não vou falar a sua parte Ok? Three Two One Monday Wednesday Friday Sunday Tuesday Thursday Saturday Very good Got it? Very nice, isn't it? Então, finalmente Chegou a hora Da gente Praticar Pra fixar Todas essas Três aulas Que nós tivemos Essa é a terceira Right? Então agora é a hora Da gente praticar Pra gente começar Essa prática Muito simples Como se fosse um A small quiz Um pequeno teste Eu vou escrever Uma frase Em inglês Aqui E você vai me dizer Em português Olha que fácil Very simple Right? So Let's Open the Notes Here And let's Write this Now I work Every day How do you say That in português Proximo He opens The store On weekends How do you say That in português Good And they eat In the kitchen At night So Here it is I work every day Eu trabalho Eu trabalho Todos os dias Alright He opens The store On weekends He opens The store On weekends Ele abre A loja Nos finais De semana Ok And they They eat In the kitchen At night Eles comem Ou elas comem Na cozinha À noite Good Now Ou seja Você conseguiu Pelo menos Traduzir Para o português Três frases A partir de agora My friend You are going to make The sentences In English Are you ready? Here we go Agora é a sua vez De dizer em inglês Isto aqui Eu como vegetais Todos Os dias How do you say that In English? I Eat Vegetables Everyday I eat vegetables Everyday Good Agora é com você Você fala inglês Bem How do you say that In English? Tenta aí Não sei se ficou certo Não Vamos ver Ele vende Carros How do you say that In English? Tem que lembrar os verbos Lá de trás Eu vou explicar Vou mostrar pra vocês A resposta aqui Próximo Ela Trabalha De manhã Ela trabalha de manhã How do you say that In English? Manda ver Abre a boca Não é pra escrever não É pra dizer Tenta dizer Ok Nós Dormimos Cedo Nos dias De semana De semana How do you say that In English? We sleep How do you say Cedo In English? Ah I'll show you Não se preocupe Vocês estudam Inglês A noite How do you say that In English? Alright Next Eles precisam De dinheiro How do you say that In English? Ok Good Você conseguiu Sim ou não Deixe aí no comentário Se você conseguiu Ou não Sem eu mostrar a resposta Agora nós vamos fazer Novamente Eu vou te mostrar Como é Alright Você fala Inglês Bem You speak English Well You speak English Well Alright Ele vende Carros He sells Cars Very simple He sells cars Ela trabalha de manhã She Work Or she works She works In the morning Nós dormimos cedo Nos dias de semana Agora me ajuda Vai We Sleep Early Se não sabia Aprendeu mais uma We sleep early On Weekdays Remember On weekends And weekdays Very good Vocês estudam Inglês à noite You study English In the evening Or at night Por enquanto No problem You study English In the evening They need money Yes Eles precisam De dinheiro They need Money That's a good sentence Essa é fácil Aposto que você está aí agora Assim Não Não I need money I need money Alright We all need money The entire world Needs Money Very good So Recap In here I eat Vegetables Every day You speak English Well He sells Cars She works In the morning We sleep early On weekdays You study English In the evening And they Need Money Alright O que que agora Como que agora Você pode Brincar Com cada uma Dessas frases E ainda criar Outras Ok For example Vamos pegar aqui O O primeiro Aqui ó I eat vegetables Every day Então vou mostrar pra vocês No finalzinho aqui Então ó I eat vegetables I Eat Vegetables Every day Você pode pegar Pra poder treinar Os outros verbos John Eats Vegetables On mondays Tá vendo Como é que É você Que tem que ir Se instigando É você Que tem que ir Trabalhando A frase E as frases Se você não Fizer isso E ficar só Passivamente Olhando aqui Pro seu English teacher Sem Instigar Outras Formas Você vai Ficar Muito Passivo Ou passiva Achando Que eu Tenho Que te Entregar Tudo Eu tô Te entregando A ferramenta Preste Bem atenção John Eats Vegetables On mondays Karina Eats Bananas Every day Karina Eats A gente pode Colocar Outra coisa Popcorn Pipoca Eats Popcorn On Weekends Por que? Porque aqui nós temos Um sujeito Um verbo E um Uma atividade Vamos falar assim Mais fácil né Do que ficar falando Gramatiquês Então nós temos Uma pessoa Nós temos Uma atividade Que é Eat popcorn Uma pessoa Uma atividade E um adverbo De tempo E se eu quiser Colocar aqueles Lugares Que a gente Aprendeu Very simple Karina Eats Popcorn At The cinema Or At The movies On Weekends E você pode Ser maluco Ou maluca Também Você pode Pegar E falar assim Karina Eats Popcorn In the bathroom Everyday Você pode Ir brincando Com isso E é assim Que vai ficando Uma coisa Vai ficando Mais automático Pra você E daí Você vai saindo Um pouco Do português Por enquanto No começo Agora Você depende Muito do português Porque é o que Te faz compreender Mas Assim que você Começa A lembrar Dessas listinhas Que eu te dei E vai montando Frase My dear friend You're gonna be Talking in English Very Very soon Alright Alright Good My dear friend Esta foi a terceira aula Listen and speaking De conseguir Conseguir se comunicar em inglês, conseguir escutar o que as outras pessoas falam em inglês e conseguir se comunicar com fluência somente com treino. E com este tipo de treino que a gente fez aqui. Alright? É o seguinte, vá para o próximo vídeo, aguarde este próximo vídeo, se você ainda não recebeu o link para ele, porque vai valer a pena. Alright? My dear friend, eu espero que você tenha gostado desta terceira aula e eu espero vê-lo ou vê-la dentro do próximo vídeo. Alright? Thank you so much and I'll see you later. Bye now!